O seu neném, você que achou, né? Oi, tá chorando, mamãe. Você que achou, você que me assistiu dele, foi? Deixou ninguém chegar perto dele? Chamou a mamãe? Descobrimos que a sua espécie era Anu Branco e demos o nome de Manu. Acordava todas as madrugadas pra ver a temperatura e aquecer a bolsa térmica. O alimentava com uma papinha especial, mas que após preparada só poderia ser consumida na hora. Se na natureza as mães alimentam seus filhotes a cada 30 minutos em média, então eu precisava fazer umas 22 papinhas por dia. Sua barriga estava machucada, talvez pela queda do ninho, e ele teve convulsões por deficiência de zinco. Segundo o veterinário de vida silvestre, seria quase impossível isso por mim. Então comecei a pesquisar tudo sobre sua espécie e dediquei todo o meu amor e tempo. Havia dias que pareciam que ele não ia sobreviver. Então, eu lembro de um dia ter feito uma oração bem específica. Deus, me dá a oportunidade de viver essa experiência. Eu prometo que nunca irei prendê-lo, porque ele te pertence. Quando eu reconheci que ele não me pertencia... Eu não conhecia. Meu amor, eu tô quase cantando. Tô saindo na minha espela. Olha o meu amor. Ai, amor. É, amor. Tá conhecendo os coisas. Pega, mano. Pega, mano. Pega. Eu ensinei ele a caçar. Eu queria mesmo ele caçar. Eu tava ali, ó. Pega, mano. Vai lá, mano. Eu ensinei ele a voar. E o meu amor se não soltava pra mim. Vamos voar? Quando eu abri a porta, ele sempre vinha correndo toda vez que eu aparecia. Eu realmente já tinha medo do dia que ele voaria embora. Preocupação se se alimentaria direito, se saberia se proteger. E claro, da saudade que eu sentiria. A gente acha que por amarmos, não podemos perder. E ultimamente muitas pessoas estão perdendo pessoas muito amadas. Eu sei que nem se compara a um passarinho. Mas mesmo antes de eu ter uma nua, eu já andava perguntando pra Deus. Deus, por que perdemos quem amamos? O Senhor não vê que é muito duro isso? Um dia, de repente, o Manu acordou triste. Sem querer cantar, nem comer. Não faltava em mim fé de que tudo ficaria bem. Mas infelizmente esses foram os nossos últimos minutos. E ele insistia o tempo todo em se esconder em mim. Em menos de 24 horas, ele piorou muito. Pouco tempo depois, ele morreu dormindo em meus braços. A gente não sabe perder. Principalmente alguém que amamos. Mas a verdade, por mais que dura, é que ninguém nos pertence. É uma realidade muito difícil de lidar. A gente até tenta proteger, mas não temos o controle de tudo. Todos pertencemos a Deus, mesmo quando não queremos pertencer. Agora eu entendo melhor o versículo 6 de Mateus. Ele não disse que seria fácil, mas prometeu que estaria todos os dias conosco. Deus sabe que é difícil pra gente, até porque ele experimentou na pele como foi perder um filho. Por isso, por mais que, por mais que magoados, não devemos duvidar do amor dele. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar e nem sempre gostamos de todas elas. Mas mesmo quando não entendemos, ele está lá. E ele cuida da gente. Ele nos ouve, ele nos vê e chegará o dia que nenhum mais morrerá. E todos nós nos encontraremos lá no céu. Os milagres de Deus estão batendo a nossa porta todos os dias. Oi, Manu! Em tempos... Opa! E modos diferentes pra cada um. Basta a gente abrir a porta... Como é que vai abrir a porta pra você, amor? ...do nosso coração. E deixar as novidades de Deus entrar em nossa vida. E ele sempre traz um novo dia. Ele sempre renova as nossas forças. Levante-se. Tenha um novo dia lá fora. Cheio de passarinhos cantando. Não tenha medo. Abra suas asas. E permita-se voar para o novo de Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.